Música Fernando da Marta e Tony, dois amigos de décadas, um barrosão e um flaviense, com a paixão por carros antigos, contactaram amigos e conhecidos com a mesma motivação em comum e organizaram um passeio com saída de Chaves e destino a Barroso. Vindos de várias localidades do Alto Tâmega, deliciaram-se com as paisagens fantásticas no percurso entre Boticas e Montalagre pelas alturas de Barroso. A organização, em nome do Fernando da Marta e do Tony, mostram-se satisfeitos com a iniciativa pela vertente da amizade, convívio e boa disposição expressa pelos participantes. Este dia já foi programado praia o Aninho, aqui mais um amigo do Aninho, e então tivemos a iniciativa de arrancarmos de Chaves, damos a voltinha aqui para estas serras das alturas e organizaremos aqui a viagem por Montalagre, pela vila, a Serra do Larouco e, voilà, são amigos que se calhar nunca passaram por aqui e penso que vai fazer prazer e depois logo sobrá, se houver uma próxima, mas da maneira que isto está a ser organizado, penso que eles estão a gostarem. No entanto, penso que está tudo positivo. Estou a gostar disto, porque já não é a primeira vez que venho aqui como amigo, todos os anos venho sempre à Feira do Fumeiro, e penso que não vai ser a última vez que vamos organizar um passeiozito assim, que foi prontos um convívio junto entre amigos, penso que não acabará por aqui. Quando talvez pronto, seja disponível e outras coisas mais, tenho acesso e vou dar uma voltita. Foi por isso mesmo que organizamos este, para uma pessoa ter uma iniciativa, como tudo, tudo ao início e penso que não será acabar por aqui. Apesar de uma parte dos presentes serem motoqueiros, optou-se pelos carros para satisfazer o desejo de todos, como nos contou um dos participantes. O meu grupo que está aqui, a maior parte deles já somos motares, e o que organizou este, que é o Tony, também é motar. Mas como muitas das pessoas, amigas dele, não tinham uma mota, optaram por ir pelos carros velhos. Eu também tenho carro velho, mas não renego a minha vontade de andar de mota, e sou o último, sou o fecho à porta. E todos os motares que andam aí, que também têm carros, eu também tenho carro, mas não optei pelo carro, optei pela mota. Pronto, e então, é o primeiro passeio que estamos a fazer em grupo. E se calhar é um primeiro de muitos passeios que nós podemos vir a organizar. E aqui a zona do Barroso é até bastante engraçada, fizemos ali uma zona turística, ali, boticas, ali o Salta, é muito, 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 muito bonito. Nós passamos aqui esporadicamente, tomamos as concentrações para Braga, para Jerez, para Barcelos, e sempre a parte principal, pela Nacional. Aqui pelestas secundárias, estes montes, estas revinas, são muito engraçadas, muito bonito, muito bonito. Vai ser um princípio de muitas, vamos ter essa experiência, a primeira experiência, vamos ter, se for, depois já está a ser engraçado. E atrás destas, viram outras. Claro, depois do almoço a gente vai ficar muito melhor, dizem que a carne do Barroso é muito boa, e vamos gostar dela. Com a primeira paragem em Barroso, na margem da Albufeira do Alto Rabagão, recolhemos os primeiros depoimentos, onde a satisfação era generalizada por parte dos participantes, onde esperavam um dia especial com a gastronomia da região. A ser um cartaz a ter em conta. Sou de Chaves, é a primeira vez que venho aqui a esta concentração, já tenho vindo muitas vezes a Montalegre, mas é a primeira vez, como amigos juntamos-nos e viemos fazer este procurso. E a partir daqui vamos ver o que é que se vai passar com o comer e o beber. Tenho dois carros, mas nunca fiz. Foi por intermédio de um amigo Tony que nos conhecemos, que pensamos realizar isto, e pronto, cá estamos para passar. Até agora tem corrido bem. Sim, sim, até agora tem. Até agora tem sido divertido. Pelo menos a chegada foi bonita. Foi bonita. Eu gostei muito de dizer. Em todo lado pensamos é bonito. Muito bonito. Toda a gente adora os carros antigos. Devemos ter saúde para virmos mais vezes aqui a Montalegre. Também é um saltinho de Chaves aqui. Está a correr muito bem. Estamos com muito agrado de estar aqui presente. E por acaso, olha, é a primeira vez que eu participo a esse concurso entre amigos e penso que não será a última vez. Eu fui criado quase aqui todo o mês de agosto. Todos os anos vim aqui como familiar. Sabe como é. Está cada vez mais bonito e uma pessoa tem que vir aqui à terra para poder dar valor à nossa aldeia. Tenho muita vontade de tornar a vir aqui. Isto é a iniciativa melhor que há. Não pode haver melhora. Desde que haja um convívios e haja um grupamento de pessoas. Isto é o melhor que há. Não pode haver melhor do que isto. Já há muitos anos que eu participo nisso. Há muitos anos que já criei eventos desses. Isto é o melhor que há. Juntamos-nos os velhinhos todos. Tudo o que é velho é bom. Já tenho vindo aqui fazer alguns passeios também. Nós escolhemos sempre esta zona de Barroso para fazermos esses eventos. Escolhemos praticamente esta zona. Come-se bem. Pelo menos é aqui onde é que temos carne. Carne da boa. Não quer dizer que não haja por outro lado também. Mas pronto. Aqui tem outro sabor. Já fizemos aqui em vários sítios. Ali na carreira da Lebre também. Já viemos ali também para as disposições também. Gostámos sempre desta zona. Não é para desviarmos da nossa. Mas este é um sítio bastante agradável. E gostámos de vir para aqui. Há a primeira vez que venho. Apesar de ser daqui de Chaves. E noutros anos vir à feira de Monterey com a minha avó. No tempo que era aos 12 e aos 29. Mas já há uns 35, 40 anos que há no Mimbo também. E foi uma agradável surpresa. E estou a gostar. E fiquei em fé. E aí de cá voltar, se Deus quiser. Apesar de ser para alguns a primeira vez, outros já são veteranos nestas andanças. A concentração é boa quando é bem organizada. E faz prazer. Uma lhe vou dizer outra. A mim faz-me prazer porque é um dia bem passado. E acho que as pessoas que organizam. Faz prazer. Já fiz bastante. Já fiz duas, Vila Real. Duas com duas, quatro. Seis, oito, dez. Gosto, dá-me prazer. E vou passando o meu tempo. As telas da Barra são sempre umas telas queridas. Com bom acolhimento. É um tempo bem passado. Um dia bem passado. Além de eu viver num conceito de Chaves, estou a 28 quilómetros de Monte Alegre. Mas para mim Monte Alegre é Monte Alegre. Não falando nos coisas à portuguesa. No bom porção. E num bom ambiente. Para mim é bom. E um bom tempo bem passado. Provavelmente. Para setembro estou a começar um evento desses. Para setembro. Vamos ver se juntamos o mais pessoas do que é que hoje estão a aparecer aqui. Vamos trazer espanhóis. Vou achar lá que eles apareçam. Normalmente é parecido sempre. Quando eu chamo, eles vêm com bastante força. Vamos ver se este ano vai ser igual. Estou convencido que sim. Basta só fazer uns telefonemas e as coisas funcionam. Aqui em Chaves pelo menos. Aqui em Chaves não. Nós somos Chaves. Mas quando nós ligamos para eles para virem, somos os primeiros a dizer que sim. Eles gostam de vir para aqui precisamente pela comida. E pelo convívio que nós temos. Nós, por acaso, temos uma coisa boa que é o povo português que é muito unido. Eu acho que os espanhóis gostam muito de vir cá. E nós também vamos lá. Agora também temos aí outros eventos que eles fazem na rua. Ali em Verim também. Eu quando posso vou sempre. Já tive aí uns anos largos que não podia ir para lá de nenhum. Tinha outra vida. Neste momento estou mais sossegado por Chaves e faço o meu melhor e junto-me a eles. É o melhor que há aqui. Eu também fui paraguidista. Também gosto do convívio dos paraguidistas. Há 28 anos que estava fora desse povo dos paraguidistas. Estou outra vez nestes passeios, nestes convívios que eu faço com eles. Tenho ido para vários sítios do país. E é o melhor que temos porque estamos chegando a uma idade que deixámos de ter os nossos amigos, o que tínhamos antes. E vamos recordando e vamos tendo esses almoços e jantares que nós... É muito bom para viver, pelo menos para termos vida. Isto é a vida. É o melhor que há. Para os mais novos foi um dia com ansiedade, mas muito bem passado. É giro. E depois, quando andar de carro, pela viagem, também é giro. Gostas? Gosto. Quantos anos tens? Vou fazer sete este mês. Acordei. E depois eu vesti-me. Depois fomos ali à casa da avó dela. Fomos e fomos buscá-la. E depois nós viemos no carro amarelo à espera. Tivemos à espera de todas as pessoas que viessem para aqui. E depois no carro amarelo viemos para aqui. Chegámos. Depois comprámos um chupa. E estava ali uma menina a brincar connosco, que era a Mariana. Estamos a divertir muito. Para a organização, o balanço foi positivo, com vontade de se repetir, como teve oportunidade de confessar Fernando da Marta, à nossa reportagem. Foi um percurso muito... Penso, penso, penso que esteve bom. Saímos de Chaves, como já esteve... E depois o último que a gente teve foi ali no Parque de Tenedones. Foi, claro, penso que foi uma coisa muito importante aqui para a nossa companhia todos. E penso que estão todos satisfeitos. Depois, além de passarmos ali uns bons momentos naquele panorama, que penso que foi magnífico, não é? Porque, claro, é uma região muito bonita. E a gente também não veio só para passear, também veio para visitar. Penso que é muito importante a nossa região. Boa iniciativa foi dos amigos também de Chaves, mas também participei. E, claro, depois acabemos aqui na Dona Cristina. Sabemos que a gente aqui come bem, a nossa posta, a nossa maneira barrasã. E, claro, mais uns bons vinhos a acompanhar e boa ambiência. E penso que estemos todos satisfeitos. E sem esquecer esta música, que também alegra toda a gente, claro. Toda a gente está alegre, toda a gente está satisfeita. Penso que é um momento satisfezente. E, claro, agora mais uma voltinha à vila. E depois da vila mais uma voltinha lá acima ao Larouco. E a ver se a gente acaba assim a cara. Depois de ser degustada uma boa posta barrosã no restaurante Foz do Rabagão, a animação e a boa disposição continuou ao som da concertina. Eu acho que é um pouco do mesmo. Conceito, Conceito, Conceito! Aplausos A subida ao Loroco foi um dos pontos altos do dia. Ficou aqui expresso por parte da maioria dos participantes a vontade de repetir uma próxima edição. Aqui vos deixamos com o clássico do Calhembeque de 1966. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Sprint Splash. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhembeque. Quero buzinar o Calhembeque. Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhembeque, buzinei assim o Calhembeque E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calhembeque fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acredito Calhembeque, buzinei assim o Calhembeque O broto quis andar no Calhembeque De muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho Fui me acostumando e do caramba fui gostando O Calhembeque, buzinei assim o Calhembeque Quero conservar o Calhembeque Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calhembeque, buzinei assim o Calhembeque Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora Existem mil garotas querendo passear comigo, é É, mas é tudo por causa do Calhembeque, bora Vai 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 Ai 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 A CIDADE NO BRASIL